Tá bom? Então vai lá. Outra coisa, se inscreve no canal Cortes do Flow, o melhor canal de cortes da internet. Você vai ver as melhores partes dessa conversa e de todas as outras. Escreve aqui também. Lá. Escreve aqui nesse, dá o like, vai comprar uma roupa na van. É. Pera aí, mas cadê o... tem emblema? Tem emblema, pô. Ah, é verdade. Ó. Pô, acho que fizemos... Foi legal, hein? Foi legal, mas parece que ele está derretendo ali. É. Os caras fizeram... Tá mais velho do que parece, hein? O código, convenientemente, é véio da van. Véio da van, tá certo. Tô bom. Como é que... Cara, tu virou o véio da van, tu tava contando aí. Tu ia começar a contar, eu falei pra tu dar um tempo. Certo. Que foi... como é que foi essa parada aí? Olha, o véio da van veio depois, né? Mas... Tu ficou puto quando tu virou o véio da van? Não, não, não. Ficou um pouquinho. Não, 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 pô, tia. Pô, ele é véio. Eu falo sempre, né? Não é que eu sou véio, é que eu sou feio. É, careca, orelhudo, narigodo, feio. É, não dá pra reclamar, né? Então, mas na realidade tudo começou, é... Eu tava comentando com o Igor, eu comecei a aparecer de alguns anos pra cá, né? É, até 30 anos de a van, eu nunca... O pessoal não sabia de quem que era a van, né? Sabia o pessoal que morava lá em Brusque e tal, mas conheciam a van, mas não conheci o dono da van. Porque eu sempre achei que quem tinha que aparecer era a empresa. Então, eu sou o marqueteiro nato, né? E então sempre fizemos muita propaganda da van e nunca do dono da van. Mas depois de 30 anos e cheio de confusão de quem era a van, começaram a dizer que a van era de políticos. Filhos de políticos ou filha de uma política, né? E isso começou a atrapalhar, visitando as lojas pelo país, lá em Minas Gerais. Um dia um cliente disse, pô, você é o dono da van? Sou, sou eu da van. Olha, eu não vinha mais comprar aqui porque me disseram que era de um filho de político. Não vinha mais pra cá. Agora que eu sei que é você, eu vou voltar a comprar. E quando um dia depois eu fui pra Londrina, nós temos duas lojas lá. Peguei um carro, um táxi. Aí eu sentado atrás, na frente meu primo. Aí o cara disse, vocês são da van? São, é... Pô, mas a van é filho de político? De fulano? De beltrano? Eu disse, não, o dono tá sentado aí atrás. Não. Ah, então diziam quem? Que era de políticos. E aí eu disse, pô, vou fazer um comercial. Vou fazer um teaser e perguntar, nas lojas, de quem é a van? Os próprios funcionários ou pra outros clientes? Não, levando, levamos câmaras e tudo, né? Contratamos uma agência e pegou várias cidades no país e perguntava, de quem é a van? E o pessoal disse, é do Edir Macedo, é do Silvio Santos. Sério? É do Lula, é da Dilma, é da filha da Dilma, é dos filhos do Lula. Ah! E aí nós montamos o comercial, né? E soltamos isso. Aí no final perguntamos, de quem é a van? E mesmo assim, uns 15 dias, ninguém sabia de quem era a van. E aí eu vim me apresentando que a van era minha, né? Era do Brasil, era de um brasileiro. E aí isso foi 2017. Entendi. E de lá pra cá, a gente começou a aparecer um pouco mais. Mas nunca foi interesse. Talvez se não tivesse esse episódio, talvez a gente não sabia ainda de quem era a van. É, faz sentido, né? Você tem que fortalecer mesmo a marca, porque as pessoas vão comprar. Mas tinha um cara que fazia isso, que era o cara da Ultrafarma, né? Que ele aparecia lá. Mas eu gosto do fato de dar a van ter uma cara, porque torna o troço mais pessoal. Pelo menos é o sentimento que eu tenho. Certo. Veja bem, depois que a gente fez o comercial e as pessoas descobriram de quem era a van, eu senti esse carinho maior. Mas antes eu achava o seguinte, que as pessoas não têm inveja de uma parede, de um concreto e de um ferro. É verdade. Mas têm inveja de uma pessoa. Então eu sempre me mantive à parte, porque a van era aquela instituição, era aquela loja que vendia produtos, mas não tinha um dono. Porque eu sabia que se aparece um ser humano, sempre existe aquela inveja, aquela fofoca, né? E eu não queria que acontecesse isso. Então eu trabalhei sempre muito em cima da van. Mas tive que aparecer. E depois que apareceu, eu senti esse amor, essa proximidade com as pessoas. Porque é o seguinte, se você vai num restaurante e você adora comida, você não quer saber quem é o dono? Quem é o dono disso aqui? Puta que... Pode ser... Não importa o tamanho do restaurante. Se a comida é boa, você quer saber. E se você souber a quem põe aquele cara lá, pô, parabéns, a comida tá ótima, não é isso? Um atendimento excelente. E depois que isso aconteceu, veio as eleições de 2018. Sim. É, que foi algo que levou o perfil bastante. Começou a mudar mais ainda, né? E aí veio o véio da van. Mas por que que veio o véio da van? Pra tentar me diminuir, pra tentar me sacanear. Não funcionou, né? Bom, eu adorei. Adorei, adorei. Porque eu acho assim, ó, que o véio da van é simpático. É. Eu posso ser véio, né? Mas eu adoro gente, eu sou simpático, sou um ser humano que... Eu sou um vendedor. Adoro pessoas. Então, assumi o véio da van e hoje talvez seja mais famoso do que o Luciano da van. Verdade. Eu também acho. É isso? É. Mais famoso que o Luciano Hang, né? É, o Luciano mais famoso que o Luciano Hang. Eu acho que pegou bastante. E eu sempre falo, né? As pessoas têm que assumir. O pior é quando você não gosta de um apelido, que eles usam esse apelido pra diminuir ou pra te afugentar. Eu não. Eu adorei, assumo... Aliás, assumo essas roupas extravagantes que eu uso, né? Você viveu de amarelo. Vê de amarelo. Um brachizão do Brasil aí. Celular tem a capa do Brasil lá. Celular tem a capa do Brasil. E cada roupa que eu uso aí que meus filhos ficam loucos, né? É mesmo? É mesmo? É. É? Eles dizem assim, o pai não vai usar isso, né? Eu já vi você, seu nome... Assim, não sei se era montagem, mas assim, eu vi você com um terno verde. Isso. Então é real aquilo, né? É. O que aconteceu com o terno verde? Durante as eleições, a imprensa, aquela velha imprensa, aquela antiga imprensa lá querendo me desconstruir, né? Começa a montar fake news. Fake news, fake news, fake news, fake news. E aí no ano seguinte, depois das eleições, nós fizemos, vamos desmentir a fake news. Fizemos um programa, como se fosse eu um apresentador. E o... É o filha da puta, eu ia dizer, né? O cara lá que escreve as propagandas pra nós, né? O nosso... O nome dele lá que escreveu... Porque lá é uma turma de louco, lá também na rua, né? Eu sempre falo, é uma turma de louco com o mais louco que sou eu, né? E eu deixo as coisas... Quando eles vêm com uma ideia muito louca pra mim, eles até vêm com meio ressabiado. Luciano, o que tu acha? Encaro essa aqui, encaro? Não, acho que dá pra piorar essa. Não, eu digo, faça o mais louco possível. Aí veio o nosso colaborador. O Gomes, né? Que manda um abraço pro Gomes. E eu sempre incentivo dele a serem loucos de ideias. Dizendo, ó, Luciano, vamos fazer um terno todo verde pra você. E aí não fazer você de apresentador. E aí alguém vai falar sobre a fake news. É mentira. E aí eu conto a verdade, né? E aí foi... E eu assumi também o terno, né? Mas aí tem o terno patriota. Aí tem o Capitão Brasil, né? Como é o Capitão Brasil? O Capitão Brasil é um super-herói. Bota aí o Capitão Brasil aí. Ah, tem aí o Capitão Brasil? Ah!